E é normal, é que sou sensacional, essa beat é surreal Lá que cê já sabe, eu vou te mandar na real Eu vivo com ela na Vila do Sul Sente o rato, solta o imparo, sente o subaru Hoje nós invade, hoje o pai tá chave É na casa de cera, que é bagaceira Vai rolar solta semana inteira Então pega essa visão, não vai levar pro coração Não vai chorar nem reclamar, então vai sentir a pressão Porque é na casa de cera, que é bagaceira